Bom, eu como cantora de MITB quero me manifestar também aqui ao lado das minhas amigas nesse dia tão bonito da campanha do Elinão. Eu quero lembrar essa música do Gonzaguinha, que foi um dos fundadores do partido dos trabalhadores do companheiro Mula que se encontra na prisão. É melhor já ir se acostumando e já ir se conformando de que tua vaidade pra ganhar, disso eu não quero mais falar Já que a estratégia do PT se confirmou Me entregou o que cansamos de saber Que não ia ter mais gulalá Chega de já ir se convencendo e já ir se esquecendo Da ditadura militar Eu não quero mais calar Eu quero mais Quero já ir no cemitério dos confins Como se houvesse um sol Subindo a rampa dourada Café com treze, vinte bolos de manhã Parece que eu estou viajando Só imaginando E então eu Descido meu voto na urna As teclas digitando Feito louca, alucinada e criança Eu vejo os candidatos vão passando Como é que eu faço pra votar? Hashtag ele não A revolução será feminista Ou não? Será?